Ah, se eu pudesse afastar a dor, se eu pudesse aproximar o amor, seria tudo bom demais. Infelizmente a felicidade parte de leve e eu fico na saudade e o meu castelo se desfaz. Mas mesmo assim vou brincar no carnaval, pois tristeza é coisa natural. Mas mesmo assim vou brincar no carnaval, pois tristeza é coisa natural. Mas todo poeta é um sonhador, embora sempre sofra um mal de amor, busca no canto a sua paz. Molha de pranto a flor esmaecida, e quando pensa que é feliz na vida, o seu castelo se desfaz. Mas mesmo assim vou brincar no carnaval, pois tristeza é coisa natural. Mas mesmo assim vou brincar no carnaval, pois tristeza é coisa natural. Mas todo poeta é um sonhador, embora sempre sofra um mal de amor, busca no canto a sua paz. Molha de pranto a flor esmaecida, e quando pensa que é feliz na vida, o seu castelo se desfaz. Mas mesmo assim vou brincar no carnaval, pois tristeza é coisa natural. Mas mesmo assim vou brincar no carnaval, pois tristeza é coisa natural. Mas mesmo assim vou brincar no carnaval, pois tristeza é coisa natural. Mas mesmo assim vou brincar no carnaval, pois tristeza é coisa natural. Mas mesmo assim vou brincar no carnaval, pois tristeza é coisa natural. Mas mesmo assim vou brincar no carnaval, pois tristeza é coisa natural.